Gente, começando mais um vídeo de Tales of Davies, apresentado por minha discussão, seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Montanha e Roneau. Baú aqui. Ah não, peraí, eu vou carregar o jogo. O tempo não tá correto porque eu deixei ligado, 65 horas. Boa parte do tempo eu deixei ligado. Vamos lá carregando. Vamos entrar. Agora eu tô no nível 70, o ideal pra matar o último chefe. Vamos lá repetir o que eu fiz agora a pouco. Baú aqui. Vamos lá por aqui. Vamos lá pra cá. Is that the wind? It sounds like a woman crying. It's scary. What is it, Jade? Don't tell me you're scared, too. No. I was just remembering the past. The past? It's a story about the ghost of a woman who died in these mountains. Would you like to hear it? Oh, I love those kinds of stories. Stop wasting time. Let's go. Huh? Don't tell me. I'm not scared at all. So let's get going. The past. Let's get going. That's why. To be careful. I don't know. Remember te. Oh, no 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 no! I don't know. I don't know where you are. I don't know. I don't know. I don't know where I was actually. No 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 no. 攻s, I don't know where I'm. Vamo lá... Vamo lá por aqui... Vamo lá por aqui... Vamo lá por aqui... Quase que eu pegava, brother... Não sabia... Puta o filho da nossa... Vamo lá por aí... Cia, não se desculpe a pula... Vamo lá por aqui... Vamo lá por aqui... Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... Vamos lá Pegar aquele baú Vamos lá 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 Oh meu Deus do céu Tinha um baú no meio Eu não vi Vamos lá 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 Come, come, come! Scare-tide! Come, 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 come! Come, come, come! Come, come, come! Come, come, come! That's your best? Vamos lá... There they are! Phone Master, don't get in the way! Arrieta, I'm... Ion, there's no need to tell stupid Arrieta! Annis? Some things are better left unknown. Tyr, stop sacrificing yourself! Is this world really worth that much? Major, I cannot follow my brother's extreme views. It frustrates me that I can't stop him, but I look down on you more for not even trying. Then I won't hold back any longer. We will eliminate all who oppose the Commandant! How about you go back to your castle and behave yourself, Princess? Do not insult me! I have a duty to see everything through on behalf of my father! Your father, huh? No matter what. If we can't convince you... No matter what we can't convince you... Estratégia! Ah, que mística! Não, que por isso! O que é que há? Não, que por isso! Não, que por isso! O que que é a segunda caceta? Por que que é a segunda caceta? O que é a segunda caceta? O que é a segunda caceta? Só o largo agora. O que é o terceiro cacete? Foi muito fácil, brother! Caralho, foi muito fácil, velho! Caralho, foi muito fácil, velho! Não! A batalha costou uma avalanche! Eu vou cantar um sonho! Não há tempo! Não há tempo! Luke, vamos lá! Nós estamos vivos? Nós estamos felizes que isso foi bem abaixo onde nós estávamos. Nós conseguimos parar aqui. Então esses três deus deuses são... Eles caíram na ravina! É tudo bem. Nós teríamos matado a Major Legretta. Ela era um inimigo. De qualquer forma, olha! É a passagem da entrada! Você está certo! De todos os lugares... De certa forma, nós estávamos fortes de ter sido atrasados na avalanche. Eu vou encerrar a caceta. Ion! Você ainda está morta da avalanche! Está tudo bem! Deixe-o para mim! Este é o último! Este é o último! Obrigado, Ion! Obrigado, Ion! Este é o último, brother! Ion! Vai dizer que é uma realidade! Está tudo bem! Estamos quase terminados! Ok! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! 4x e посмотрим.. Vamos lá! É em verão. Vamos lá. Tia, você está bem? Se você quer dizer em relação ao Major, eu estou bem. Isso não é tudo. A miasma. Você esqueceu? Nós temos que fazer o que podemos. Agora, Luke, nós precisamos conectar todos os Sephiroth com a absorção e a radiação. Entendido. Agora, uma vez que nós ativamos os dois portos, todos os Sephiroth vão conectar. O que está acontecendo? Eu fiz algo? Bem-vindo. O que é? O que aconteceu? Os partidos de memória estão fluindo em reversão da absoção. Estão estimulando o corpo usando a poder de todos os Sephiroth. Apenas alguém que pode controlar os Passage Rings pode fazer isso. Van. Mas por que? Ele está na absoção da absoção. Se ele revertir o fluxo de memória de partidos, então o Sephiroth onde ele está vai ser revertido. E o todo o arquipelago do Tufto vai cair junto com a absoção. Não, nós fizemos o poder de todos os Sephiroth com o Sephiroth. Para entrar na absoção. Ele provavelmente usa o excesso de poder de tudo para revertir o Sephiroth. Na verdade, se tudo o que vai cair, vai ser tudo o que vai ser do que a absoção. Nós certamente não vamos deixar isso acontecer. E aí, a Tartarus está neutralizando a vibração do corpo, certo? Se isso estimula o corpo... A Tartarus vai se despejar. Fala, nós temos que parar o Mestre Van. Não esqueça de deixar Ion ter uma resta de volta na cidade. Eu me desculpe. Não me desculpe. Você está risking sua vida para nos salvar. Não esqueça de deixar nós. Até o Luque entende que precisamos deixar você restar, certo? Sim. Desculpe, Ion. Desculpe um pouco. Sim. Vamos lá, dá-o fora. Eu não entendo por que o Mestre e os outros acreditam em Van's insane ideal. Eu tenho certeza que eles têm os seus razões. Eu acho que eu entendo. Gai! Mas... Por anos, eu prometi para trabalhar com Van com Van para receber o reino de Deus. Se eu tivesse feito um caminho diferente de algum lugar, eu poderia ter sido o seu lado. Gai! E até o mundo que o Mestre Van está tentando criar? Se isso significa tão difícil, então meus amigos e família iriam voltar, mesmo como replicas. Isso é bem com mim. Gai! Isso é como eu poderia ter pensado. Honestamente, mesmo agora, eu não sei o que é certo. Sim. Você perdeu seu casa. Presumável, cada um deus general tem algo que eles importam tão forte que eles iriam destruir o mundo. E essas sentimentos coincidem com Van's ideal. Nós ambos tentamos preservar a humanidade, então por que o Mestre Van está tão longe de nós? Vamos lá, voltar para a cidade. Vamos lá, voltar para o hotel, cinco estrelas, seis estrelas. Vamos lá, voltar para o hotel. Vamos lá, voltar para o hotel. Noel, o que você está fazendo aqui? Na verdade, o hotel de Albiores Hoverdrive está frio em um frio. O que? Eu estou trabalhando com o Nefri para repartirá-lo, mas vai levar ao menos o resto da noite. Oh, eu esperava que nós pudéssemos sair, assim que nós deixamos Ion restar. Oh, bem, algumas coisas não podem ser ajudadas. Sim. Vamos usar essa hora para preparar para amanhã. Nosso inimigo é Dorian General Grants. Você viu o que ele era assim em Belkund. Nós precisamos estarmos preparados. Ok, eu vou deixar Ion com o Nefri. Vocês trabalham com o que estão preparados para ir. Ok, então. Vamos dividir aqui para hoje e fazer preparações. Eu vou pegar o Albiores em forma de forma. Por favor, se descanse. Eu vou pegar o Albiores em forma de forma. Quando você se cansar, head para o Albiores. O que eu vou pegar aqui? O que é o Albiores? O que é o Albiores? O Albiores? O Albiores? O Albiores, posso alguma coisa com você? Hum? O Albiores sentiu um mensagem peloante Ingobert e oa Piaônia. Seu coisa aconteceu? Ele disse para nos preparar, porque nós não sabemos quando as Outer Lands começarem aПar. Porê? Nós ainda temos a Absorption Gate e a Radiation Gate. O Colonel disse que mantém isso entre você e eu. Porque do que o Van fez, o Outerlands poderia ir para qualquer momento. Ele disse que não haveria tempo para ativar o rádio. Mas nós temos que descansar o rádio quando o rádio está ativado. Ele parece que tem um plano, mas ele disse que queria evitar, se possível. Ok, em outras palavras, nós dois precisamos estar prontos para lidar com isso. Sim, desculpe de você. Desculpe de você. Desculpe de você. O que é? Você está indo para a Absorption Gave, então? Eu não preciso você preocupar sobre mim. O que? Se você tem algo para dizer, diga isso. Obrigado. Mesmo que você me odeia, você ainda continua nos ajudando com tudo. Não me engano, eu estou apenas usando você. Isso não é para você. Se você ever dizer isso novamente, eu vou te matar. Ash, venha conosco para parar o Mestre Van. Vamos parar ele. Não. Por que? Ash, seu corpo está grátindo. Se eu não fosse assim, eu ia para a Absorption Gave há anos atrás. Se você não pegar Van, eu vou te matar. Se eu não me engano, eu vou te matar com ele. Ok. Eu sinto que... Não me engano, eu vou te matar. Eu vou te perguntar. Sim. Mãe! Eles acabaram de arreglar no Albior. Noel está esperando por nós no porto. Ion, você está se sentindo bem? Eu gostaria de dizer que estou bem, mas eu acho que eu seria um descanso se eu fosse com você. Ok. Eu vou esperar o seu retorno aqui. Então, Anis, eu quero que você veja tudo para mim. Você está conseguindo. Bem, então, finalmente é hora. Você está pronto, Luke? Sim. Você está pronto, galera? Você está prometido. Eu tenho que ir para parar o esquema do Comandante para Ion. Sim. Mesmo que precisamos nos ensinarmos. Tear, você está realmente certeza? Sim. Se a tear está resolvido, nós todos precisamos estar bem também. Nós vamos parar o fluxo de reúse do Absorption Gate e baixar o Outerlands. Mesmo se significa lutar contra o Master Van. Eu também vou fazer o meu melhor. Eu estou contando com você, Mew. Vamos. Para o Absorption Gate. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Come on! A CIDADE NO BRASIL Lembrando que o tempo do jogo está errado porque eu deixei o videogame ligado Por várias horas durante o meu detonado A CIDADE NO BRASIL E gente, obrigado por assistir Deixe o comentário, o like ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal se você não está inscrito Siga-me no Twitter, Facebook E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo